Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para ficar por dentro de toda a nossa programação, inclusive a do Quiz MPP, você ficar por dentro de tudo, siga-nos nas nossas redes sociais, legal? Siga-nos nas nossas redes sociais, beleza? Show de bola? Agora, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá. Porcentagem com método MPP. Olha aí, vamos lá. Para cima deles. E você já sabe como começa a parada. Sublinhar, mantra MPP, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, a primeira coisa é interpretar. Para interpretar a questão, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método 250. Então, vamos lá. Um posto de gasolina é vendido uma mistura de combustível, que possui 20 litros de álcool e 60 litros de gasolina. Qual a porcentagem de álcool em relação à mistura? Vamos lá, família. Ficou muito claro que é uma questão de porcentagem. O assunto, qual é o assunto? Porcentagem. E ele quer saber a porcentagem de álcool ou de gasolina da mistura? Ele quer saber a porcentagem de álcool. Já tem aí metade do exercício. Método 250, metade. Já interpretei. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método. É assim que funciona no nosso curso. Através da técnica R, através da segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver a questão. Então, qual é o bizu para resolver essa questão de porcentagem? Regra de três. Usar a regra de três. Aí, irmão, é só partir para o abraço. Só partir para o abraço. Sem lerolero. Vamos lá. O total. Qual é o total da mistura? Os 100%. Eu tenho o total da mistura? Tem. É só somar 20 mais 60. Então, eu tenho aí 80 litros de mistura. E desses 80 litros, eu quero saber o quê? A porcentagem de álcool. Acabou. Aí, o que eu vou fazer aqui? 80, que é o total, vai estar para 100%. E 20, que é a quantidade de álcool, vai estar para X. Vai estar para X. Vai estar para X. Aí, o que eu faço agora aqui? Cruzou, multiplicou 80X, é igual a 2.000. X vai ser igual a 2.000, dividido por 80. Ou, ou. 200, dividido por 8, vai dar o quê? 25. Então, a porcentagem de álcool é 25%. Então, gabarito, letra B. E não vai embora. Eu tenho um convite para você. Você que está com problemas em matemática, matemática financeira, raciocínio lógico, e quer aprender de forma definitiva todos esses conteúdos, então, eu tenho aqui uma novidade para você. É o nosso curso matemática para passar a turbinada 2.0. O que nós oferecemos nesse curso? Você vai levar um curso completo de matemática básica, que fez falta aí no Banco do Brasil, né? A galera sabe do que eu estou falando. Um curso completo de matemática, um curso completo de matemática financeira, e um curso completo de raciocínio lógico. Mais uma série de bônus exclusivos que você só vai saber se você estiver no grupo VIP da turbinada. É isso mesmo. Por quê? Vamos abrir as matrículas desse curso no dia 5 do 5 de 2023. Ou seja, vai ser numa sexta-feira. Tá legal? Nós vamos abrir as inscrições das 10 da manhã até as 10 da noite. Ou até as vagas acabarem, porque são apenas 100 vagas. E para você ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse curso, de informações, né? Ter acesso ao link de compra, né? Primeiro. Enfim, para ficar por dentro de tudo, entre no grupo VIP da turbinada. Tá legal? Suelen ou Júnior está colocando aí para você no chat, ou você que está assistindo depois, está aqui na descrição do vídeo. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do número do WhatsApp, 021-9702-99443, ou através das nossas redes sociais. Legal? Beleza? Então, família, tá aí recadinho dado, mais um lançamento aí de um curso que vai mudar a história da sua vida. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.